Me lembro bem o que ele disse em oração Desabafei falando tudo o que sentia O aperto forte dentro do meu coração Duvidas e dores, o medo do amanhã Esperança que se acaba com o tempo que se vai Trago as marcas das escolhas Que eu fiz Sem perceber peguei Atalho ao vazio Vejo longe a luz Saí o descuro que criei Me aceite de volta Junto aos pedaços que restou Agora fico em silêncio Para ouvir a tua voz Filho, eu te lembro Que jamais te deixei Eu te lembro Eu te lembro Que tuas dores eu sarei Cada lágrima enxuguei Sempre ouvi a tua voz De adorador Filho, eu te lembro De tudo que lhe falei Não te preocupes Cada palavra eu cumprirei Sempre cuidarei Sempre cuidarei De ti Sou o dono do amanhã Estou aqui Trago as marcas das escolhas Que eu fiz Sem perceber peguei Atalhos ao vazio Vejo longe a luz Sai o descuro que criei Me aceite de volta Junto aos pedaços que restou Agora fico em silêncio Para ouvir a tua voz Filho, eu te lembro Que jamais te deixei Eu te lembro Que tuas dores eu sarei Cada lágrima enxuguei Eu sempre ouvi a tua voz De adorador Filho, eu te lembro De tudo que lhe falei Não te preocupes Cada palavra eu cumprirei Sempre cuidarei de ti Sou o dono do amanhã Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Um beijo Eu espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau